O amor da realidade é o amor da realidade é o amor da realidade é o amor da realidade Sejam bem-vindos ao canal Futebolá, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira Como sempre, com muitas informações pra vocês Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Quem for novo aqui no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações E, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Agradecer vocês aí pelo enorme carinho A gente participou do programa SBT Esportes Rio hoje, a uma e meia da tarde Foi muito legal o programa, agradecer toda a equipe lá do SBT O Daniel que me deu a maior assessoria quando eu cheguei lá Também o Rodrigo também pelo convite Pedrosa que indicou meu nome Vene Casagrande, Fernanda Maia Carelli Também a Isabela Benito, apresentadora do programa do jornal O Que Vai ao Arante A galera foi super atenciosa comigo Então, meu, muito obrigado E vocês que assistiram, tiraram o print, marcaram lá no Instagram Meus amigos aí que tem no WhatsApp, mandaram mensagem no meu WhatsApp Vou, de uma forma geral, agradecer a cada um de vocês pelo carinho E por sempre estar mandando vibrações positivas aí, valeu? Muito obrigado mesmo, ó Tamo juntão Outro fato também Peço desculpa a vocês O primeiro vídeo do dia tá aí no ar, depois das seis Eu tinha gravado um vídeo E tava tentando enviar enquanto eu ia pra lá Tive um problema, o vídeo não foi pro ar E aí eu deletei Porque quando eu voltei do programa As notícias já estavam tudo defasadas Saiu um monte de notícias importantes Uma atrás da outra Falei, cara, eu não vou subir essas notícias aqui E vou deixar de subir essas notícias que subiram novas agora Então, eu deletei o vídeo, tá? Então, por isso que a gente tá subindo só o primeiro vídeo ao ar agora, tá? Então, feitos esses comunicados Lembrar vocês que o Vasco joga hoje às nove e meia da noite Quem é bom de palpite Stake, tá? Parceiraça nossa aqui do canal Tá de volta Firme e forte Então, você que é bom de palpite Vai na Stake Tá passando na tela o nosso código Usando o Futebolaco Você ganha aí Bônus incrível Mas bônus maravilhoso mesmo Eles dobram seu primeiro depósito Corre lá na Stake A Stake é uma gigante mundial Patrocinadora Master do Everton da Inglaterra Patrocina vários campeonatos europeus Aqui no Brasil Chegou agora como patrocinador Master Da equipe do Juventude Então, você que é bom de palpite Vai lá na Stake Pra poder se divertir Mas tem que ser no link aqui do primeiro comentário fixado E não esqueça de usar o código Futebolaco Pra você ganhar o seu bônus Beleza? Dito isso, galera Vamos às informações Primeiro O Fabrício Romano soltou a braba durante o programa Eu tava gravando um programa por volta de 1h50, 2h da tarde Mais ou menos no meio do programa Saiu a informação De que o Vasco tinha acertado a venda do Marlon Gomes Para o Chaco Tardonete A multa recisória do Marlon Gomes Era de 16 milhões de reais Acho até que o Vasco papou mosca nisso aí Se a multa do Marlon fosse mais alta Você tinha mais margem pra poder negociar Não sei se alguém estaria disposto a pagar 20, 18 milhões de reais pelo Marlon Mas acho que limitar a 16 Foi um erro Óbvio que quanto maior a multa Maior tem que ser o salário do jogador Tá? Inclusive A multa interna pro Brasil Tem que ser duas mil vezes O valor do salário do atleta A multa pro exterior Você pode modificar um pouquinho Já que a multa era de 16 milhões Não fazia sentido algum O Shakhtar Ou o Everton da Inglaterra Quem fez a primeira proposta Ficar negociando E barganhando Se você quer pagar 16 milhões de reais Como a multa era de 16 Você tenta negociar Um pouco menos da multa Tá? A primeira proposta foi a do Everton Por 12 milhões fixos O Vasco recusou O Shakhtar viu Que chegou essa proposta do Everton E aí fez o seguinte O Shakhtar aproveitou E fez a proposta Ó Eu te pago 12 milhões fixos E se o Marlon Gomes Bater algumas metas aqui Pode chegar Até o valor da multa Que eram 16 milhões de reais Tá bom? Chegando aos 16 milhões de euros Desculpa Os 16 milhões de euros Hoje são equivalentes A 85 milhões de reais Mas o jogador Tá saindo por 12 Na casa De mais ou menos 60 A 63 milhões De reais Tá bom? Então essa é a situação Do Marlon Gomes Ele tá com a seleção brasileira Jogando pré-olímpico Nem se representa o Vasco Acabando o pré-olímpico Ele já vai direto Pro Shakhtar Óbvio Vai vir o Rivi Família Se despedir dos companheiros Aquela coisa toda Mas não treina mais com o Vasco Está vendido Então o Marlon Gomes Não é mais jogador Do Vasco Da gama Tá o Shakhtar Que ano passado Comprou o Egnaldo Do Vasco Já havia comprado O Alex Teixeira Lá em 2009 É o terceiro jogador Da base do Vasco Que o Shakhtar Vem aqui E compra Tá bom? O Shakhtar Que tem uma história Muito legal Lá na Ucrânia Com brasileiros A preocupação É como é que anda Aquela questão lá Daquele conflito Entre Rússia E Ucrânia Tá? Mas boa sorte Ao Marlon Lembrando Que o Nova Iguaçu Que foi o clube Que o revelou O Marlon Terminou a formação Dele no Vasco Numa parceria Entre Vasco E Nova Iguaçu O Nova Iguaçu Fica com 15% Dos direitos Da transação Tá bom? Além também Do mecanismo De solidariedade Por ser clube formador Então é isso Marlon Gomes Não faz mais parte Do elenco do Vasco E o Vasco Com isso Reativou a negociação Com o Juan Esforza E deve estar Sacramentando A negociação Do jogador Nos próximos dias O Vasco Já retomou O contato Com o Nils A negociação O Vasco Já tinha assinado Segundo o Caemota Do UGE Uma intenção De compra Mas o negócio Foi travado Porque a 777 Tinha segurado A negociação Por um período E o Ramon Dias Fez uma exigência De que a prioridade Deveria ser Gustavo Coediar Como o negócio Com o Al-Shabaab Não avançou E agora Com a venda Do Marlon Gomes O Vasco Utiliza o recurso Para poder Comprar o jogador Lembrando que o Marlon Está sendo vendido Por 12 O Esforza O Esforza Custa 5 Então Tem uma sobra De 7 milhões De euros Nessa negociação Lembrando que São 12 Mas podendo chegar A 16 Quais são essas metas Não chegou a vazar Mas é isso Então O Vasco Vendeu O Marlon Gomes E deve estar Sacramentando Agora a situação Do Juan Esforza Beleza? Outra novidade Importante Do dia de hoje Trata-se Do lançamento Do novo Uniforme Do Vasco Cara A camisa Está Espetacular Olha É difícil Aquela camisa De 2022 Aquela cremezinha Com gola polo Além da vinda Preta com dourado Que saíram no mesmo ano Incríveis A creme Ganhou até o prêmio De camisa mais bonita Do mundo Mas Confesso Que essa camisa Branca Nova do Vasco Me balançou demais Pelo menos Por foto Já tive experiência De ver camisa Por foto E pessoalmente Achar feia E de achar feia Por foto E pessoalmente Achar bonita Olhando as fotos Não peguei a camisa Ainda na mão Mas a camisa Parece estar Sacanagem Se for exatamente O que eu estou vendo Na foto Após pegar na mão Olha Diria que para mim Tem sérias chances De virar a camisa Mais bonita Do Vasco Superando até A de 2022 Essa camisa Ela é inspirada Nas camisas Do Vasco De 97 a 2000 Com uma ênfase Maior Na camisa Do ano 2000 A camisa Está espetacular E a forma Como o Vasco Vai lançar a camisa Hoje é muito legal Vai ser feita Uma parceria Com a ACD E também Com a Play for a Cause Que é uma Uma instituição Especialista Em fazer leilões Para poder arrecadar Recursos Principalmente Muitas das vezes Para instituições De caridade Eu vou ler para vocês O anúncio oficial Do Vasco Enquanto as imagens Estão passando A camisa Está sacanagem Vamos ao anúncio Utilizando-se De um dos lemas Mais antigos Da torcida Que o Vasco Da Gama Pensou Em seu uniforme Dois Para a temporada 2024 A nova camisa Branca Tem como objetivo Homenagear as conquistas Entre 97 e 2000 Quando jogamos Todas as finais De uniforme Branco Mesmo sendo Uma homenagem A todas as conquistas Da época A camisa Tem como inspiração Principal A camisa De 2000 Com algumas Modificações Para ter um design Mais moderno E arrojador O uniforme Vai estrear Nesta quinta Na partida Diante do Madureira Às nove e meia Em São Januário Pelo Campeonato Carioca Ela terá uma Loguda A aceder no peito As onze camisas Dos titulares No confronto Serão leiloadas Em parceria Com a Play For a Cause E o valor Arrecadado Será destinado A instituição Que referência Ortopedia E na reabilitação De pessoas Com deficiência física Há mais de setenta anos A partida Também Marca o início De um processo Que visa Implementar Melhorias De acessibilidade Em São Januário Para que o estádio Se torne Cada vez mais Inclusivo O novo uniforme Dois para a temporada 2024 Estará disponível Na Vasco Store E em todas as lojas Gigantes da colina A partir desta quinta Sobre AACD AACD É referência Ortopedia E na reabilitação De pessoas Com deficiência física Com infraestrutura Completa Equipe Multidisciplinar Corpo Clínico Especializado E mais de setenta Anos de expertise A instituição É composta Por um hospital Ortopédico Sete centros De reabilitação E cinco oficinas Para entrega De produtos Ortopédicos Sob medida Dos cerca De oitocentos mil Atendimentos anuais Oitenta são feitos Via Sistema Único De Saúde O SUS Contudo A tabela De repasse É deficitária Assim Os valores Provenientes De atendimento Privado Convênio Particular E arrecadados Pela área De captação De recursos São fundamentais Na viabilização De um serviço De saúde Qualificado E construção De uma sociedade Mais inclusiva Para que os pacientes Possam exercer Plenamente A sua cidadania Com acesso A educação E emprego E outros direitos Essenciais Atualmente A AACD Possui unidades Próprias Localizadas Em São Paulo Mogi das Cruzes Osasco Recife Em Pernambuco Porto Alegre Rio Grande do Sul E Uberlândia Em Minas Gerais Também conta Com a cooperação Técnica Que leva o padrão De excelência Da instituição Através Das entidades Parceiras Para Salvador E Jequitier Na Bahia São José Do Rio Preto Em São Paulo Poços de Caldo Em Minas Maringá No Paraná Maceia Maceió Em Alagoas E agora Para finalizar Detalhes da camisa A camisa Tem homenagens Muito claras Uniformes De 99 a 2000 Como a gola As mangas As estrelas Acima da cruz E a inconfundível Linha vermelha Que acompanha Toda a tradicional Faixa Do nosso Uniforme Mesmo tendo Elementos Nostálgicos A camisa Tem novos elementos No design Como faixas Pretas Na manga Com os homens Da capa De forma Monocromática E na cor branca Perto da manga Uma forma De unir A nostalgia Com modernidade Outro ponto Importante É a textura Da camisa Que reproduz O tecido Quadriculado Da camisa De 2000 De 2000 Detalhe importante Para quem é cruz Maltino De verdade Curtir a nostalgia Esta camisa Também tem como novidade A volta Da cruz Maltabordada Pedido antigo Da torcida Que retorna Criou-se A região Onde ficava Não desvalorizar O ativo Deixar o jogador Treinando Em separado Mas O Lucoridiano Vai ser negociado Tão logo Pinte uma proposta Que interesse ao Vasco E foi o que eu comentei Lá no Mundo Ed Quando Eu participei Na segunda-feira Substituindo o Edmundo A galera Estava muito empolgada Com as partidas dele Pelo estadual Pô Ele está jogando bem Está feliz Eu falei Rapaz A gente não sabe Às vezes Ele está comendo grama Justamente Para Mostrar para o mercado Que ele está bem E que os clubes Podem confiar E o contratá-lo Para ele Retornar Possivelmente Até mesmo Para a Argentina O problema não é com o Vasco Ele não quer ficar no Brasil Não se adaptou Um baita de um erro Do Vasco Porque Não apurou bem A situação Mental Do jogador E lembrando Que foi forçado Uma barra também Polejando Vim ao Brasil Não sei se vocês Se recordam Ele não queria Vim para o Brasil E o Luiz Mello Inclusive Viajou Para a Argentina Para tentar convencer O jogador Os empresários Queriam fazer o negócio As cifras Eram muito boas Ele foi A contratação Mais cara Do Vasco Na temporada passada Mas teve Todo um processo De convencimento Para ele vir ao Vasco Porque ele não queria vir Inclusive vazou foto Do Luiz Mello No restaurante Lá na Argentina E depois também Já a camisa 14 Dentro de um carro Enfim O Oriadiano Está agora só aguardando Uma proposta Para o Vasco Negocial Acho Acho até Depois dessa situação Toda Nem clima Tem Vocês imaginam Hoje São Januário Lotado Sobra a plaquinha 14 O Luiz Mello O Oriadiano Entra em campo Acredito que o torcedor Do Vasco Vai xingar Para caramba O argentino E olha Não tem nem como Você condenar o torcedor Por que? Acho que o Oriadiano Está sendo completamente Antiprofissional Era mais bonito Manter isso em sigilo Conversar Numa boa Galera Não me adaptei não Vou dar vida Vou me matar aqui Vou fazer de tudo Para jogar bem Mas pô Pintou uma proposta Me negocie aí Não curti Vim aqui para o Brasil não Mas não quero prejudicar Vocês também Vamos tentar recuperar O investimento Vou dar a vida Esse problema do Oriadiano Começa já no ano Passado no final Do Brasileiro A gente lutando Contra o rebaixamento Ele fez um golaço Contra o Cuiabá No mesmo dia Que ele fratura a mão E aí dava Para ele poder jogar Com a tala Mas ele optou Em botar um gesso Foi para a Argentina Bater o pé E não, não Vou botar gesso Vou botar gesso E ficou fora da reta final Ali já é o recado Claro De que ele Não queria Ficar no Vasco Talvez foi até Utilizar de propósito Mesmo essa situação Do gesso Para irritar a diretoria E facilitar ele Numa liberação Acabou que graças a Deus O Vasco não caiu O Oriadiano não fez falta Na reta final E agora ele mantém O pé de novo Dizendo que não quer Ficar mais aqui Tá bom? Teve uma conversa Na representação E agora após o retorno De Punta de Leste E nada mudou Tá? Acho uma pena Um bom jogador Tecnicamente Mas o Vasco É maior do que Qualquer jogador Que já vestiu A sua camisa E todo clube É maior que qualquer atleta Por maior que ele seja Então acho que o Vasco Fazer essa questão E o Vasco Fez um baita De um investimento Nele E tá passando Por essa situação Agora Reitendo Não tem muito clima De novo Sobe a plaquinha hoje Número 14 Entra o Oriadiano Tem alguma dúvida Que o torcedor Vai vir sentando Lema a mona nele Durante o jogo Xingando Vaiano Hostilizando Mas enfim Não é pena Tecnicamente É muito bom o jogador E parece que agora Encorpou Tá mais solto Poderia arrebentar Nessa temporada O grande concorrente Dele foi embora Que era o Gabriel Peck Mas enfim Que a gente tenha Jogadores aqui Com vontade De estar aqui Não quer estar aqui É melhor não estar aqui mesmo Tá bom? 1, 2, 3 Futebolazo Tamo junto família E depois da partida Eu volto com o nosso pós-jogo Vou fazer um pós-jogo Ao vivo Lá no Futebolazo Podcast Depois Aquele videozinho gravado Mas resumido Com a minha análise Da partida Valeu? Tamo junto